Oi bebês, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho aqui mais um vídeo testando maquiagens novas com umas novidadinhas bem interessantes Teremos lápis novo da Too Faced de novidade produto de sobrancelha Teremos também, novo pra mim, mas que eu tô louca pra testar o Dazzle Stick de KVD Beauty esse sucesso do TikTok Teremos máscara nova da Boticário Scandal Lashes que promete ser escandalizante Teremos Balm da Benefit a mini paleta da Natasha Então fica aí comigo, né? Porque teremos meiquinha, assim, fácil, simples, descomplicada Eu vou dar uma prendida aqui no cabelo, né? Pra ficar, assim, melhor de ver a minha pele Eu vou começar aplicando a base da Chanel A número 1, que vocês já viram resenha completíssima aqui no canal, gente Essa base virou minha favorita da vida Eu acho, né? Eu fico muito entre ela e a Prism Libre da Givenchy Que eu amo também E a Tucci Eclada, o ASL também Que, assim, é maravilhosidade, né? Eu preciso fazer uma batalha Pra gente decidir qual que é realmente a mais bonita na pele Mas, assim, eu tenho amado A favorita do momento tem sido ela Porque ela é uma base Que ela tem um vício Uma naturalidade, olha Mas ela é contida, sabe? Ela não fica super molhada Ela dura bem na minha pele oleosa Ela também constrói bem, ó Já tô construindo uma segunda camadinha Aqui Ela não é aquele estilo de base nada Como o Water Fresh Tint da Chanel Que eu amo também, né? Essa cobre mais um pouquinho, olha As monchinhas Mas ainda fica aquele jeitinho da sua pele, sabe? Não parece que você tá muito maquiada Ainda mais se você usar, assim, pouca sombra Né? Só um blush Contorno leve Ela vai parecer super a sua pele A minha na cor B20 Ela tá um pouco clara Especialmente agora, depois do Carnaval Que eu peguei um solzinho Mas eu acho que a B30 já não ficaria legal Eu já tive uma base da Chanel B30 Que com o tempo ela oxidou Engraçado que as bases da Chanel Com o tempo elas oxidam Eu acho que ela também dá uma leve oxidada, assim Escurecida, né? Eu acho que seria o melhor termo durante o dia Com a B20 Mas não é nada drástico A B30, ela tendia a ficar um pouquinho mais bronzeada Né? Essa daqui ainda fica vibes clarinha Na minha pele Que tá um pouco mais pálida Assim, ultimamente Mas, gente É uma base que, tá vendo? Ela é naturalíssima Ela não marca os poros Pelo contrário Eu acho que ela dá uma disfarçada Sensacional Ela custa um rio e duas córneas Como eu falei lá na resenha, né? É aquela experiência real de luxo, sabe? Mas, olha Eu achei que valeu a pena No entanto, eu também não acho que é uma base Que vai durar horrores, sabe? Porque ela não é aquela base Que você aplica um pouquinho e espalha muito, sabe? Mas se você aplicar com um pincel Certamente ela vai durar Porque eu gosto muito do acabamento da esponja Então, eu abro mão Até dessa questão dela não render Porque eu gosto muito do acabamento da esponja, sabe? Eu acho que fica um polimento, assim Muito bonito na pele, ó E quando a esponja tá molhadinha Igual a minha Ela realça ainda mais Esse vício da pele Então, vamos ao produto Da Too Faced agora Eles lançaram Tanto esse lápis, né? Que é uma graça, gente Os produtos da Too Faced são muito amor, né? Ele é rosinha, tá vendo? Fosco Um amorzinho Aqui tem um coraçãozinho Aqui é onde tem o spoolie, né? Aquela escovinha, ó E do outro lado é o lápis Propriamente dito Aqui ele tem a cor que você escolheu Eu escolhi a Soft Brown Se eu não me engano Que é um nome da mesma cor que eu uso Nesse lápis que eu tenho Equivalente ao da Anastasia Beverly Hills, ó É bem pigmentado Ó, já deu um tchan Aqui na minha sobrancelha Engraçado que eu achei que ele pudesse ficar Muito quente demais, né? Mas, ó, não ficou Achei um belíssimo tom E ajeitou super Ele é bem pigmentado E bem macinho, sabe? Mas ele não é aquele macio demais Que você... Que escorrega Né? Ó A pontinha dele, ó É muito boa Porque é uma pontinha fina E diagonal Geralmente esse diagonal Vem naquelas pontas Um pouco mais grossas, né? Mas esse aqui da Too Faced Vem com a ponta Aliás, a Too Faced Tá com umas embalagens lindas também Nos lápis labiais Que eles lançaram, olha Também tem o coraçãozinho Aqui na ponta Que você, conforme vai usando, ó Você aperta o coração E vai saindo o produto Ó, tá vendo? Ambos tem um coraçãozinho aqui no bumbum Não sei se a câmera tá focando bem Mas, ó São os detalhes, né? Eu amo detalhe Mas, gente, eu gostei bastante do lápis Olha essa fórmula Minha sobrancelha Minha sobrancelha dá super diferença Porque, tá vendo? Ela é triangulada Aí eu faço isso aqui Pra ela ficar arqueada E não tão triângulo Ainda fica um pouco triângulo, né? Porque é a característica da minha sobrancelha Mas eu achei super facinho de aplicar, viu? Confesso que eu acho que eu gostei mais do que o da Benefit Eu tenho o da Benefit também, ó Eu trouxe pra mostrar pra vocês Em termos, assim, de favorito O Anastasia Browiz era o meu favorito Mas o da DeFaced eu tô achando tão bom quanto o da Anastasia, viu? Eles lançaram também uma máscarazinha Estilo essa aqui da MAC que eu uso, né? Máscara de sobrancelhas Só que na loja física tinha Mas tava esgotado já a cor que eu queria E na Sephora Online eu não achei pra comprar Quando eu comprei o lápis da DeFaced Então eu tô esperando chegar pra poder comprar Porque eu vi na loja E parece ser bem estilo de aplicador que eu gosto Esse da MAC eu uso direto O meu tá até já acabando, né? Eu compro um tubo atrás do outro Desse aqui da MAC Na verdade eu comprava muito do Brow 7 Que era a fórmula antes dessa aqui A Big Boost Mas sinceramente as duas fórmulas são ótimas Essa da MAC você pode fazer também Mais espetadinho Assim, ó Tá vendo? Esse estilinho da moda Ou fazer normal assim, né? E aplicar ele Direitinhozinho assim, sabe? Sem fazer ele tão pra cima O truque que a minha sobrancelha pede É pegar um pouco de corretivo E um pincelzinho assim, ó Tá vendo? Desses sintéticos, né? E aí fazer o contorno Aqui, ó Porque aí, tá vendo? Dá uma disfarçada Nesse ponto agudo dela, ó Tá vendo? Ó, de um lado pro outro Dá uma leve disfarçada Sem perder muito também A característica, né? Da sobrancelha Ó Pra dar um tchan nessa pele Eu vou aplicar o corretivo novo da Jessica Makes Com a Naomi Beauty Que é esse corretivo aqui Que eu acho que ele é muito parecido com o Tarte Shape Tape Versão Nacional Esse meu aqui é na cor 2, tá? É uma cor que tem um fundinho assim Bem amarelinho, sabe? Mas, gente Ele é um corretivo poderosão, sabe? Ele tem uma cobertura mara Ó E ele estica Ele tem uma fórmula Que também dá um blur Maravilhoso na pele, ó A cobertura dele é simplesmente fantástica, gente É o Shape Tape do Brasil Certamente E eu não achei que ele ressecou muito a pele, sabe? Ele fica bem direitinho Onde você aplica Ele meio que fica Eu achei a qualidade muito boa Não vou dizer que fiquei surpresa, assim Porque a Jessica Makes Ela testa muito a maquiagem, né, gente? Eu conheço ela um tempão aqui no Instagram Sempre foi referência pra mim, assim De produtos mais nacionais, né? Mais acessíveis E ela testa tanto maquiagem nacional Quanto maquiagem de fora Então eu achei que, assim, realmente seria um bom produto Mas eu não imaginava que ele fosse dar esse blur Eu imaginava que seria alta cobertura Porque a cara dela, né? Essa make mais total, né? Mas eu não imaginava que fosse vir esse blur, assim, maravilhoso Gostei muito Gostei muito Não é porque eu conheço a Jessica, não, viu? Mas, olha Arrasou nesse corretivo A cobertura É incrível E ele não tem cheiro ruim Cheiro, sabe? De maquiagem baratinha Ele é sem cheiro Né? O que também é maravilhoso Mas eu acho que imagens Certamente vale mais do que mil palavras Olha, gente Olha o blur aqui na bochecha Tá vendo? Ele é todo trabalhado no blur E na alta cobertura E, assim, um cristal Realmente acessível Não é à toa, assim, que tá geral falando desse corretivo E muita gente De muitas resenhas também positivas sobre ele, ó Ele fica matezinho Mas também não fica, sabe? Repuxando aquele corretivo Que, né? Fica cheio de linha aqui embaixo Que super acumula Eu, obviamente, não tenho tantas linhas Eu não tenho tantas linhas Mas pelo que eu vi da galera Que tem um pouco mais de olheira Assim, eu vi o pessoal elogiando bastante Ok? Que é um corretivo tchan Né? Que seja mais baratinho Mais acessível Esse aqui é babado, viu? Babadeiro Babadeiro, babadeiro, babadeiro E, ó Vou mostrar aqui, ó Na área dos olhos Bem pertinho Pra vocês verem, ó Que ele não marca tanto Aqui De pó eu também vou usar Um nacional que eu recebi Da Bruna Malheiros Que é o pó dela Pra área dos olhos Que também é super comentado Muita gente ama esse pó Eu já usei ele em vídeo Eu não lembro se foi no Instagram Se foi aqui Eu vou aplicar ele de um lado E o da Pathy de outro Pra gente ver, né? Se a comparação é necessária Ó Desse lado O da BM Também dá um blusinho Maravichoso Ó Gente Ele é muito bom esse pó O último vídeo que eu usei Ele Eu fiquei assim Completamente impactada Com o efeito dele na pele Eu acho que foi com a base da Dior Que eu usei Combin com a base da Dior Ficou absolutamente tudo Olha os poros aqui Tá vendo? Ele não evidencia Em absolutamente nada Ele realmente é muito fininho Gostei bastante Vou usar do outro lado O da Pathy Pra vocês verem a diferença, tá? O da Pathy Aquele branquinho Específico Pra área dos olhos Também O salve salve Super bombado Que eu sei que É um produto que não é acessível, né? Ó O da Pathy Eu sinto que o da Pathy Ele é um pouco mais naturalzinho Sabe? Na aplicação E ele Dá um blur Também muito bom Dá uma iluminada Muito boa O da Pathy Eu acho que ele fica Um pouco menos pesadinho Sabe? Por ele ser um pouco Mais fininho Mas, ó O efeito blur Aqui, ó Nessa área É tipo Igual Né? Talvez o da BM Ele faça um pouquinho Mais de camada Né? Mas, gente Você vê de perto Muito de perto Cola ali no espelho Que você consegue ver Assim, umas diferenças Mais perceptíveis, né? Termos de Fineza Entre aspas O da Pathy Ele ganha Ele é um pouco mais névoa Sabe? Assim, um pouco mais Micro refinado Mas o da Bruna Ele também fica bem direitinho Viu, gente? Bem direitinho Gostei bastante E aí O que vocês acharam? E de contornão básico Eu vou usar esse aqui Da Dior Gente É o meu favorito Que vende aqui no Brasil Assim, mais que ele Eu acho Ele se tornou Ele acabou ganhando De uma certa forma Do da Charlotte Que eu gostava muito também Fica ali Bate muito bem Com o da Gucci Mas eu gosto mais Do tom do da Dior Tá? Do que o da Gucci O tom da Gucci Que eu tenho Ele é bem Assim, bem quente Sabe? Esse da Dior Eu acho tão neutro Que é o tom 4 E aí Acima dele Eu acho que só O da Victoria E aquele da paleta Nude Gazzam Da Charlotte Tá? O que eu falei Antes da Charlotte Era aquele de concha Grandão O da Nude Gazzam Da Charlotte Ele deixa Uma profundidade Assim, um pouco Mais acentuada Mas esse da Dior É tão nuvem Na pele Olha, gente Que ele tá quase Com um buraco Eu uso muito Esse aqui da Dior No meu dia a dia E aí eu uso A paleta Nude Gazzam Ou a paleta Da Vic Beckham Assim, quando eu quero Uma ocasião Assim, mais glamurosa Aproveita e me contem Aí nos comentários Qual o seu contorno Favorito Esse da Dior Eu gosto muito Muito, muito, muito Muito Ele tem um cheirinho Assim, tão rico Eu não sei explicar Assim, eu sou péssima Pra cheiros Mas ele tem uma fragrâncazinha Quem tem sensibilidade Acho que vai achar Bastante fragrância Viu? Mas eu há Eu particularmente Que amo Um cheirinho gostoso Eu acho O cheirinho Da riqueza O tom desse Da Dior O 4 Ele é tão neutro Sabe? Que ele vai bem De contorno De nariz De tudo Sabe? Contorno Meio bronzer Olha, ele fica Assim, bem belo Na minha opinião E aí, gente De make de óleo Vamos aplicar A Natasha Natashinha Crush Nessa paleta Mini Da Natasha Que foi Pra coleção Dia dos Namorados Lá dos Estados Unidos Gente Que amor De paletinha Vejam isso aqui Se não é Eu vou deixar pra vocês Também Com o swatch Pra mim As duas juntas Assim, formam A paleta perfeita Da Natasha Porque tem os rosas Que eu amo As sombras São bem brilhosinhas Lindas, sabe? Essa Natasha É a primeira Que vem com Um pincelzinho Rosé É muito fácil De combinar Os looks Eu digo Porque ela criou Tipo trios, né? Esse trio Aqui funciona Muito bem Aí tem esse trio Aqui que funciona Muito bem Tem o rosa Tem os vermelhinhos É uma paleta assim Bem romantiquinha Sabe? Bem feminina mesmo Eu vou começar Aplicando Esse tom aqui Que eu achei Muito chique Maravilhoso E facílimo De aplicar É um tom Que você acha Que vai ficar super claro Que não vai aparecer Mas as sombras mates Da Natasha Elas são uma coisa Gente Uma coisa De facílimas De esfumar Olha Elas fazem um degradê Rapidamente Assim Muito bonito As mates São realmente É o que eu costumo falar O pote de ouro Da Natasha Enquanto a Pathy Tem as sombras Com brilho A Natasha Ela sabe Muito bem Fazer sombras Mates Assim Eu amo As sombras mates Da Natasha São as minhas mates Assim Favoritas Assim Em termos de coleção De maquiagem De sombra Sabe? Elas são realmente Um espetáculo Olha a facilidade Olha que esse pincel É relativamente pequeno Mas ele super quebra Um galho Uma sombra só Parece que não é só uma Porque ela tem Uma dimensão Ela faz um degradê Muito bonito E aí você pode Construir ela mais intensa Mais fraquinha Ela bem Tipo um rosinha Quase nada Né? E aqui Eu vou aplicar Essa mais Berinjelinha Com outro Pincelzinho Pra fazer uma base Do look Dessa paletinha Da Natasha Eu vou focar Nas mates Por hoje Porque vamos usar A sombra Embaixão Da KVD Ó gente Tá vendo? É a sombra escura Mas ela não é difícil De esfumar Porque tem sombra escura Que é manchenta Ou que ela parece Escura no pão E não escurece Aqui no olho Com a Natasha Isso não acontece As mates Assim são realmente Impecáveis Tá vendo? Ó Criam assim Uma base linda Aqui tá vendo? Eu fiz a base Bem esfumadinha Né? Com as sombras Usei só essas duas sombras E elas já dão Assim Um super destaque Super facinha Tá vendo? De criar Uma base Bonita Elegante Né? É E agora eu vou aplicar A sombra em bastão Né? A Dazzle Stick Da KVD Gente Essas sombras viraram Um hit No TikTok Eu quando fui na loja Da Sephora A última vez Eu fiquei assim Impactadíssima Com o brilho Eu vou deixar vocês Com o swatch Que eu fiz lá Só que eu não levei E fiquei super arrependida E essa última vez Que eu fui na Sephora Eu falei Peraí Que eu vou garantir Uma sombra dessa Pra mim Essa aqui é na cor Flash Storm Eu achei uma cor Muito diferente Ela tem um dual chrome Assim super lindo E gente Elas são tão cremosas E tem um punch De brilho Assim tão Maravilhoso Sério Eu fiquei assim Transtornada Olha só Que coisa mais linda Elas tem um brilho Assim Muito Maravilhoso Eu achei essa cor Aqui Super única Super Tá vendo Diferente Você pode aplicar mais Né Bem assim No estilo Que eu fiz direto Na pálpebra Ou você pode Aplicar menos Esfumando Assim com o dedo Olha só Gente Olha isso aqui É de ficar apoplético Ou não é Que coisa mais linda Tem outras cores Tem um champanhe Tons de champanhe Assim bem usáveis Tem um tom Meio prata Eu acho que é Thunderbolt Que eu achei Assim também Sensacional Tem tom de rosê Também Nossa Eu achei muito linda É essa sombra Do tchan Sabe Instantâneo A sua make Tá ali Sem gracinha Você aplica essa sombra Né E voilá Já tá super Herbafônica Aí Pra curtir O que quer O que quer que seja Né Gente Ó Tá vendo E ela Depois ela dá Uma secada Né Eu achei Fantástica Fantástica Ó Um dos melhores Lançamentos Da KVD Nos últimos tempos Né A KVD Tá bombástica Assim Porque tem a língua De Apple Que é assim Sensacional Essas sombras Também Tão muito Incríveis Muito incríveis Quando você Passa assim Na mão É uma cremosidade É uma emoliência Que você fica tão chocado Você quer todas as cores Não tem como Você não desejar Todas as cores Viu Eu vou aplicar um pouquinho Dessa rosa Aqui Que ela é muito linda Também Pra não ser Usada Sabe Eu vou aplicar um pouquinho Aqui ó Só pra dar Só pra gente fazer Um sanduichinho De sombras Né Pra vocês verem Também o efeito Dela Que nó Não é fraca Também não Viu Ela tem um brilho Assim Lindíssimo Lindíssimo Ó Acho que eu até gostei Mais só com a sombra Da KVD Ficou né Mais Deixa eu aplicar Um pouquinho mais Dela Aqui ó O que pede o que Gente Pede uma máscara Escândalo Né E eu vou usar Essa daqui Da Boticário Que não é a primeira vez Que eu vou usar Né Nesse textão do mês Mas gente Eu fiquei impactada Sério A primeira vez Que eu usei Eu fiquei impactada Porque o aplicador Dela é super gordão Olha E ela deixa os cílios Assim Bem escandalizantes Viu Eu já tinha visto As pessoas comentarem Nessa máscara Por sorte Eu recebi E olha Eu amei Viu Ela de cara Tá vendo Ela já dá Uma encorpada Boa aqui nos cílios Sabe Com uma camadinha Mas aí você vai Trabalhando ela Ela fica Maravilhosa Assim Bem no estilo Que eu gosto Que é esse cílio De bastante volume Sabe Esse cílio Assim Que tem volume Que tem impacto Não necessariamente O mais definido Né O mais Aqueles cílios Mais limpinhos Né Ele deixa esse efeito Mais bagunçado Né Mais engrumadinho Aqui o efeito Nos dois cílios juntos Nossa Eu amei demais Essa máscara Gente Amei demais E agora Gente Aqui nas bochechas Eu vou usar Esse blush Da Detone Beauty Né Esse blushinho Cremoso Nossa Esse aqui é na cor Shocking Pink Que é uma cor Assim Que tem tudo a ver Com essas paletinhas Tá vendo Que vai pro rosinha Assim Bem mais frio A Detone É uma marca Que me enviou Várias coisinhas Eu era louca Pra testar os blushes Deles Porque os blushes Todo mundo falava Que eram parecidos Com os da Fenty Tem várias cores Assim Tem laranja Tem aquele rosto Parecido com o da Fenty Tem nudezinho Tem amarronzadinho E realmente É um cremoso Que não marca os poros A duração é boa Os blushes São assim Realmente Uns cristais Lapidadíssimos Sério Eu gostei muito 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 Dos blushes Da marca Tem paleta Tem Sombra líquida Tem gloss Tem spray Dá pra fazer Quase que um vídeo Completo Tirando a pele Que eu acho Que ainda não vi Muitos produtos De pele deles Se vocês quiserem Eu faço um vídeo De só Nacionais cristais Já que hoje Vimos vários outros Aqui Nacionais Fizendo uma misturinha De novidades Nacionais E novidades Importadas Né Mas olha Como ele fica Mimoso E agora vamos Para esse iluminador Bafônico Gente Pat McGrath Versus Bridgerton Parte 1 Né Vocês ficaram impactadas Como eu fiquei Como eu fiquei Com a parte 2 Gente A paleta Tem duas Sombras Especiais É uma rosê E um ouro Assim Bem envelhecido Na primeira Que vocês viram Resenha Aqui no canal É Completíssima Tá Tem a sombra Especial Astro Que é essa Azul BB Aqui Que é a coisa Mais linda A parte 2 Para fazer o conjuntinho Também Tá incrível Tem um verde Água Assim Super bafíssimo E o iluminador Que eu vou aplicar Também é dessa coleção Parte 1 Né Tem o tema Aqui Na case E por dentro Essa riquezíssima Aqui Tá vendo Ele é mais claro Olha Então peles claras Atenção Para esse momento Porque vocês vão ver Que esse momento É de vocês Viu Assim Ele é muito bonito Eu também já usei Lá no Instagram E eu fiquei impactadíssima Dá super pena De passar o pincel Nesse emblema Aqui Olha Gente A perfeição Tá vendo Ele tem um fundo Assim bem clarinho Na minha pele Ele já Assim Fica bem clarinho Mesmo Você pode aplicar Menos Assim Bem Encostar o pincel Ou você pode Ir com tudo Como eu vou fazer agora Que aí ele fica Ó Chocante De maravilhoso Ele é muito fininho Muito fininho E ele tem Tipo como se fosse Umas micropartículas Mesmo Assim Muito micro Gente Não é tipo glitter Assim Porta cor Mas não fica holográfico Tá vendo É um iluminador Um dos mais preciosos Da parte Acho que Virou um dos favoritos Ever 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 Olha só Que sensacional Esse iluminador Gente Tenho amigas de pele Claríssima Assim Que se encontraram nele Ele ficou lindo O Nacarim Bachini Também Eu amei Essa dupla Assim De Bridgerton Eu não vejo a hora De ver a segunda temporada Da série Apesar de não ter o Duke Mas a segunda parte Da coleção da Pathy Os batons Assim Eu fiquei muito encantada São muito bonitos A paleta de sombras Também Com duas sombras especiais Não tem como Ficar melhor Né Mama arrasou E tem também Uma paleta de blush E iluminador Que eu achei Assim Lindinha Parece um porta joias Tudo com a temática Eu acho que muito coerente Com a série Então eu amei demais E aí a coleção Tem iluminador corporal Tem lápis de olho Né Mas o que eu mais amei mesmo Foi paleta de sombras Paleta de blush E batons Me contem aí Se vocês também Se animaram Com a coleção Pathy McGrath Versus Bridgerton Quanto a um Quanto a dois E aí falando em coisa fofa Eu vou aplicar esse batom Da Benefit Gente Quando eu fui Nascer forrar E ver esses batons Engraçado que eu não sou Muito ligada em Benefit Nos lançamentos deles Mas eu tô A louca do balme Eu não posso ver Um balme bonito Assim que eu já quero Porque é o que eu mais Tenho usado no meu dia a dia E essa coleção Tava tão fofa Que me chamou a atenção Pra ir lá na gôndola Pra ver Né As cores Que estavam muito lindas E tem uma cor mais linda Que a outra Eu testei o nude pink Saí chorando da loja Que eu também queria ele Tem também um nude Mais pro marronzinho Mas eu levei esse aqui Eu trouxe pra casa Esse aqui Que é o Barry É o 3333 Porque Gente Ele fica tão lindo na boca Ele é pigmentado Mas fica uniforme Ó Uma passada Ele tem uma emoliência Uma textura tão gostosa E ao mesmo tempo É aquele balme Que apesar de ter Uma cor mais forte Ele não fica Melento Borrando pra fora Ele é muito gostoso Mas ao mesmo tempo Não é Derretido demais Sabe Então eu amei Essa cor aqui Achei Tem tudo a ver Com o estilo de maquiagem Que eu gosto de fazer Com roxinho Né Com os tons Assim um pouco mais frios Essa embalagem aqui Tem essa embalagem Transparente Tem um que é uma bonequinha Que vem meio surpresa Sabe Tipo Kinder Ovo Ai Eu fiquei triste Que o meu não veio Né Mas Eu achei muito fofa Também A embalagem Da bonequinha E tem várias cores lindas Como eu falei pra vocês Assim Fiquei encantada Com a textura Dele na boca E assim A pigmentação Né Como é que fica lindo Ó Uma suculência Sabe Um Tchã Assim Maravilhoso Né E essa foi a mequinha Gente Espero muito que vocês tenham gostado Do textão No mix de hoje Né Com essa sombra Babadeiríssima De KVD Ó O iluminador também Olha Nada singelo Né É aquele que derruba As inimigas Certamente Né A paletinha Natachinha Crush Eu amo um look Rosinha Gente Eu não tenho palavras Pra contar pra vocês O quanto Eu amo Esse estilo de cor Essa seleção De cores Aqui Né Eu adoro É o jeitinho Assim Bem patrícia É como diz A Karim Barquini O nosso jeito Patrícia De ser Assim Bem patricinha Bem legalmente loira Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem aqui embaixo Os produtos Que vocês mais gostaram Se vocês gostaram De ver a novidade Agora O destaque De hoje Sério Eu sempre gosto De fazer um destaque Né Vou dizer pra vocês Que o stick Da KVD Tudo E ó Esse lápis De sobrancelha Eu tô achando Que vai virar O meu favorito Eu gostei muito Da fórmula dele Que não é aquela Fórmula que escorrega Eu achei ele Tão firmezinho E ao mesmo tempo Pigmentado Que eu acho Que vai ser Uma das fórmulas Que mais vai durar Na minha sobrancelha Porque eu também Transpiro muito Nessa área Que minha pele é oleosa Então eu acho Que vai assim Virar um dos favoritos Com certeza Só pela textura dele Né E pelo jeito Que ele fica fininho Assim tem a ponta fininha E diagonal Assim eu gostei Bastante E é isso gente Agora eu fui de verdade Ó Um grande beijo pra vocês Tchauzinho 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 Tchauzinho